O robo do Corvette é uma isca pra piranha As nave tão na pista, os caras vão marolar O jogo da ousadia, nosso bonde sempre ganha Se tudo der certo, hoje não vai prestar Hoje tá tudo mudado, o começo tá fácil Não temos contato, tô chamando de cardápio Tipo Paniquete, capa da Playboy Raio na nossa E se derretendo pra nós Dois vultos a milhão, raio da favela Era duas ornete, uma preta e uma amarela A bandida se orçou se imaginando na garupa Esses caras são foda, teleguinte e raiabusa Bolézinho no shopping, nós tá lá toda semana No pé um boot muito louco, os panos da Dolce & Gabbana A grossura da corda, quem viu se impressionou Assistil é ousado, sempre agregando valor É o retorno dos bravos que gastar dinheiro a fera Isso é uma pedrada, se pensou que nós já era Dinheiro e ousadia, esse é o lema dos vilão Isso é povo intentando, mas nunca serão É, tá brincando? É o DJ Gabriel, tá ligado? O corpo do Corvette é uma isca pra piranha As nave tão na pista, os caras vão marolar O jogo dá ousadia, nosso bonde sempre ganha Se tudo der certo, hoje não vai prestar Hoje tá tudo mudado, com minhas top tá fácil Não temos contatos, tô chamando de cardápio Tipo paniquete, capa da playboy Caiu na nossa E se derretendo pra nós Dois juntos a milhão, saindo da favela É duas ornete, uma preta e uma amarela A bandida se oriçou se imaginando na garupa Esses caras são fodas, até ninguém de raia abusa Fulezinho no shopping, nós tá lá toda semana No pé um boot muito louco, os panes da Dolce & Gabbana A grossura da corda, quem viu se impressionou Assistil é ousado, sempre agregando valor É o retorno dos bravos que gastar dinheiro a fera Isso é uma pedrada, se pensou que nós já era Dinheiro e ousadia, esse é o lema do gilão Os é povo intentando, mas nunca serão Por quê? Torno dos bravos que gastar dinheiro a fera Isso é uma pedrada, se pensou que nós já era Dinheiro e ousadia, esse é o lema do gilão Isso é povo intentando, mas nunca serão É, tá brincando? É o DJ Gabriel, tá ligado? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.